o pessoal recado rapidinho deixa seu like seu comentário para ajudar o canal e segue o canal de lives que tá aqui embaixo fixado as lives serão exclusivas por lá tá bom vídeo para vocês eu tenho a muito tempo atrás é muito tempo atrás não tenho mais esse alistar não ela está um campeão que é necessário você saber jogar ele é simples é mas conforme vai subindo de elo não precisa só ser simples tá ligado você tem que ter umas umas manhas contra a lulu então mas anda aí pai pode carregar ele já viu porque o pai de alistar ele é um pouco devagar mas sabe o que me faz terminar muitos campeões eu já fui bom eu já fui bom na jungle do Kong parei de jogar porque eu vim é melhor que jogando eu fui bom era muito bom de Jana parei de jogar porque eu vi o taiga jogando eu era bom de ela está parei de jogar porque eu vi o leite de macho jogando o que acontece eu vejo o cara jogando super bem o campeão e falo porque alguém vai querer me assistir se tem esse arrombado jogando também entendeu com todo respeito né os três são muito amigos meus e o pilo o pilo ele é muito bom mas eu jogo tão bem quanto ele de trash ele foi o cara que eu pensava que eu era o melhor criador de todo o conteúdo de trash do jogo aí veio o pilo aí eu falei tá ele é muito bom mas ainda jogam bom eu ainda jogo bem aí dá para peitar E qual ainda você jogava no PC era Django jogava top Django porque era além de quem fazia ela Johnson né mas eu jogava mais top engraçado no LoL do PC que a mecânica é muito mais difícil eu jogava com os campeões mecanicamente mais difíceis como o Jayce tá ligado jogava de Ryze também os primeiros Ryze eu acho que o Alain é a alain é mais fácil não 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 é não para que não mais top quando você tá com o Django é muito fácil de subir ela e quando você tem um e aqui é fazer ela gastar o puxão mas ela perdeu dois minions eu não tenho a confiança de flechar e usar o combo tá ligado e aqui a gente já tá na frente no farm tá ótimo e a foi mal foi mal mas ele tava contando com o segundo hit da torre pensei que ele já dava e tá gasto e hoje era para ter cancelado não mas ele flechou bem na hora a bota de armadura não aqui é a bota de MR a laposa mas e a Zaya quem vai me causar dano nesse jogo vai ser esse raim erdinga e essa Kayle no late game a Zaya eu posso tancar de eu vou fazer Zeke então a Zaya já vai me garantir o Zeke já vai me garantir alguma armadura pra não é que o Mastery não pode gankar esse mid né Mastery tem que gankar bot ou top no caso né eu vou admitir que essa runa Zinha de de dessa Zinha maldita que eu sempre esqueço ímpeto gradual ela é muito boa pra fazer essa jogadinha de dar o combo e vazar né e aí e até segurar velho mas se você não quer ele não quis aqui ó e aí e o Vários ele não se liga muito no que pode acontecer com ele né era meio óbvio que isso acontecer eu acho que para parar o Ramos eu tenho que dar a primeiro a primeira e depois a segunda né opa gank Jeffs B vai para o seu gank Deus te abençoe eu te devolvo em dobro peraí aqui o meu Mastery já morreu sejam todos muito bem vindos filha da mãe Senhor que vários inteligente cara que cara com visão de jogo que rapaz 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 eu leio minha mensagem eu tô eu tô jogando rapaz depois eu leio não foi mal é porque é difícil eu tenho TDAH aí para completar os dois é vamos garantir isso daqui Bela ult do Vários ali tá eu gasto ult muito cedo de alistar né humm que ultimate sacana daqui ó tá uma semana para usar o combo Tatinho por isso eu tive que flechar se eu usasse a segunda agora ela sai a vida humm se eu pegar esse portãozinho aqui vale a pena né acho que não vale né não é melhor é no mid não é melhor é no mid não achei seu alistar ruim eu acho cara assim não é esse Varus né mas que esse meu Deus do céu não acho que ele nem que é um jogador ruim mas ele tá tiltado não pode não é até cara a lista deve tá muito bom de zack cara muito bom mesmo caramba o Master E foi na base dos caras matar irmão caramba o Master E foi na base dos caras matar irmão matou 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 muito, tá vendo que eu não tô nem falando, geralmente eu fico falando o que eu vou fazer no vídeo, só que aqui eu tenho que me concentrar pra fazer o básico com esse boneco. Jimmy? Jimmy? É, tá bom já aqui, né? Será que eu mato? Não, vazou. É, defunto é muito interessante, é uma build que o leite de macho mesmo tá fazendo, né, que é zack defunto depois. Ah, nunca saia da base, Jimmy, com gold, tá? Principalmente como suporte. É um erro que eu cometi há muito, mas eu falei pra mim mesmo que eu vou parar de cometer. Faça sempre o item do próximo item, nunca deixe gold na bag. Qualquer vantagenzinha é algo que você tem que ter. É um, algo bem básico de League of Legends que eu ignorar, eu sempre ignoro no adrift. O que dá pra cobrar esse cara aqui? Alistar é um campeão que você não pode deixar uma fadinha ou um ADC que ele tem dano suficiente pra bater, tá? Te abandonou? Eu não te abandonei. Vou ter que usar aqui de novo, pra, senão... É... muito deep cara ah Riven, ah pensei Riven assim eles não fazem Baron a coração congelado agora né Sazaya tá começando a incomodar era o item que eu deveria ter adiantado mas eu deveria ter errado mas não tem problema não deixar Baron bem guardado mas cuidado para ele não startar naquele Baron né gastaram 2 2 ah errei o combo tá vendo um bom alistar não erraria esse combo nunca não nossa senhora o dano da Syndra deve ter o arde aqui né deve ter o arde aqui né atache o balanço agora eu tenho o seguinte não importa qual seja o boneco você pode jogar League of Legends de forma inteligente quando eu vi que tava todo mundo aqui não é tão fácil ter visão nessa parte daqui então o que eu fiz aqui agora foi único e simplesmente trabalhar na fog trabalhar com informação que eu sei que eles não tinham e aqui foi isso eu acho ajudei hein de T-Rex apareci na foto pelo menos então cara é mais um campeão que se beneficia desse item ridículo eu acho e espero que até essa série de vídeos terem sido lançadas que eu testei a vários campeões suporte de de Zeke eu tô 100% de winrate com isso eu espero que no final não nervem porque eu quero muito subir de elo com isso mas é algo que muito provavelmente vai ser nespado Zeke né que é a convergência de Zeke é um item que tá completamente fora da curva completamente fora da curva e tem quatro campeões em específico claro que tem outros que também vão se beneficiar mas tem quatro campeões em específico que tava que são muito bons que é Nautilus Leona Malcai e Alistar esses quatro campeões tem em comum que depois de lutar ele quer continuar colado no adversário não vai ter mais só apenas a ideia defensiva da Zeke que é você criar uma área de lentidão em volta para que o adversário não engaja agora o dano dela tá tão alto e tá sozinho você não precisa tá perto do seu ADC pra ativar ele que ele pode ir pra backlane do adversário e fazer o terror na backlane então esses quatro campeões claro que tem outros mas esses quatro campeões tão bem idiotas com esse item idiotas ao ponto se você viu os outros vídeos de eu fazer isso antes da bota porque o power spike o pico de poder quando você fecha a Zeke principalmente de Leona e Nautilus que é muito fácil de acertar a ultimate tá ridículo vai ser nefado se não ser nefado aproveite tá tchau